Alô? Por favor, senhor Nessinho Pois não Eu estava assistindo tranquilo O telefone lhe amou Um grande cu pincha meu Esta notícia passou Que a mulher de minha vida Coloto estava ñañando Eu fiquei desesperado Llorando, 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 llorando Que te pasa amigo? Não passa nada Cuenta que tal Quando passa o outro dia La notícia se espalou Me miraba no estilo e diria É por acaso sou eu? Pasaba na cabeça Puxadas melenas pra frente Tapando soca penera E andando de cabeça Essa foi a triste história Que aconteceu comigo A manhã pode ser sua Te prepare meu amigo Que se hizo acontecer De tú levar na corneada Largamón de seco valla Mas passa em outra e ver nada Eu estava assistindo tranquilo Um telefone lhe amou Um grande cu pincha meu Esta notícia passou Que a mulher de minha vida Coloto estava ñañando Eu fiquei desesperado Llorando, 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 llorando conditioned Obrigado.